Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvale. Vamos agora a Brasília conversar com Gustavo Duvale, ele que comenta sobre o aumento do preço da gasolina. Olá amigos, realmente a tarefa do Banco Central de manter a inflação sob controle não é fácil. Por mais que o banco planeje, por mais que o banco faça suas previsões, tem sempre uma ação inusitada no caminho. Isso aconteceu essa semana com o aumento do preço da gasolina. Ainda bem que não aumentou o diesel. Porque, pelo menos aqui em Brasília, eu acredito que no país todo, houve um aumento substancial em média de 50, 60 centavos no preço da gasolina. Por exemplo, na grande maioria dos postos aqui, ela foi de 5,40, 5,45 para 6 reais. Petrobras, num dia, sem nenhuma razão objetiva. Porque a Petrobras não deu aumento, não deu nenhum reajuste de preço aos combustíveis, não houve aumento de impostos, não houve absolutamente nada. A não ser um pequeno aumento no etanol. E aí a explicação do presidente do sindicato é, no mínimo, controversa. Quer dizer que o preço da gasolina aumentou, porque 27% da gasolina é composta pelo álcool anidro e esse subiu de preço. Quer dizer, é um negócio muito interessante, porque uma subida de preço. Se tivesse correta essa equação, teria que aumentar 27% do que aumentou o álcool. Mas não foi isso que aconteceu. O aumento foi praticamente igual. O álcool, hoje, você não encontra em nenhum lugar por menos de 4 reais. Enquanto a gasolina, também você não encontra em nenhum lugar por menos de 6 reais. Enfim, o que eu quero dizer é que é isso que gera a inflação. Ou seja, aumento de preço sem uma explicação, sem uma razão básica para que esse aumento tenha acontecido. É, desse jeito, realmente, fica difícil. Vamos ver se os órgãos de controle agem nesse episódio. Abraço a todos e até amanhã.